Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família. Que este dia seja um dia de bênção. Eu quero nesse instante orar com você e por você. Prepara o teu coração para este momento de oração. Mas antes disso, deixa eu te falar algo revelador da parte de Deus. Eu quero que você entenda a oração em níveis mais profundo. A Bíblia fala a respeito de Elias que orou com fervor para que não chovesse e não houve chuva sobre a terra. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5 verso 15, salvo engano, que a oração da fé curará o enfermo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 verso 16, também salvo engano, Diz que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia fala sobre Ezequias que adoeceu de uma doença mortal e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus fala a Isaías dizendo, Volta e diga a Ezequias meu servo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. A Bíblia diz que Ana era estéreo, mas ela orou ao Senhor e Deus abriu a sua madre. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós temos um instrumento poderoso chamado oração. Nós sabemos que é isso que precisamos fazer, mas precisamos fazer, porque isso tem mais poder do que saber o que deve ser feito. Preste atenção, eu estou hoje pastoreando uma igreja onde construímos um templo pelo poder da oração. construímos um templo sem ter um real no bolso, mas oramos e Deus proveu. E estamos aqui em Vitória da Conquista, em um dos maiores templos de Vitória da Conquista e construímos dentro de uma pandemia, quando todo mundo ou a maioria estava em crise, quando a maioria estavam inseguros, nós estávamos firmes na oração, quando não havia nenhuma possibilidade, a oração gerou milagre. Esta é a palavra que eu quero entregar para você. Ore, não desista de orar. Eu quero nesse instante orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Clique também no joinha e escreva aqui nos comentários. Continuarei em oração. Continuarei em oração. Escreva isso. Chame hoje seis pessoas para participar deste propósito de oração e compartilhe essa oração que agora vamos fazer no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Você vai ser bênção de Deus para outras pessoas. Você vai ser canal de Deus para outras pessoas. Feche os teus olhos. Vamos ao nosso momento de oração. Deus de todo poder e de toda glória. O Senhor me usou para falar a respeito da oração, ao coração desta mulher, ao coração deste homem. Meu Deus, o quanto a oração é poderosa e eficaz. Meu Deus, tem pessoas que agora estão orando comigo, que muitas vezes teve a sensação de que orou e nada valeu, nada aconteceu. Mas a oração é poderosa. A oração foi estabelecida pelo Senhor. O Senhor diz na tua palavra em Mateus 21, 22, que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Deus, Espírito Santo, nos ensina a orar em níveis mais profundos e reveladores. Deus, que o Senhor hoje esteja manifestando o teu poder na vida desta mulher, na vida deste homem, desta pessoa que ora comigo. Toca no profundo, revela o profundo e o escondido, quebra muralhas, faz muralhas vir ao chão e manifesta o teu poder e a tua glória. Traz resposta de oração e revela o teu poder em nome de Jesus. Amém e amém. Me dá um minuto da tua atenção. Eu quero que hoje você seja canal de Deus para no mínimo seis pessoas. Você vai chamar seis pessoas para este propósito de oração. Você vai compartilhar no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Faça isso e seja canal de Deus para outras pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.